Fala fala galera beleza? Hoje vou trazer um vídeo pra vocês de como trabalhar no emprego de lixeiro no servidor Red Paradox RPG, então vamos lá! Quando você entrar no caminhão, você digita barra em melixo para pegar um destino para pegar o lixo. DJ Bielsen, 17 Chegando no destino, você vai na marcação vermelha. Pegue o lixo e vai até a marcação vermelha atrás do caminhão. Eu falei bebê, tô como uma galinha, que hoje tem esse vídeo, já sei o de toqueinha. Eu não sei o que aconteceu, hoje tem esse empresa, ela me chamou de quadro, é de dedo com o camarote. Bez e bode, bez e bode, tô me cruzado com o camarote só te convidou. Bez e bode, bez e bode, tô me cruzado com o camarote só te convidou. Tchau! Tchau! Tau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então esse foi o vídeo, deixem o like e se inscreva no canal, até o próximo vídeo.